Agora falando nisso, a gente está acontecendo em Xancherê, o Festival de Verão 2018, um evento muito bacana, diferente, e que você pode aproveitar com toda a sua família. Para falar mais sobre esse Festival de Verão 2018, a gente está recebendo a gerente do Sesc de Xancherê, a Luciana Teixira Carmo. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bem, tudo bem, boa tarde. Que bacana. Então nos conte aí, o que é o Festival de Verão? Então, o Festival de Verão 2018, ele vem para estar contribuindo com a qualidade de vida para a população de Xancherê e toda a região, né? São atividades recreativas, educativas, atividades para a família toda, desde criança até idosos. O que, por exemplo, que tem de atração? Então, nós temos o chute-a-gol, nós temos aulões de ritmo, jump, funcional, avaliação físico-funcional também, temos os jogos de mesa, né? Para a família toda. E no domingo, nós vamos ter especial um Sesc Saúde, também para a família toda, com testes de glicemia, com orientações de saúde bucal. Então, são várias atividades para a família toda. E uma coisa bem bacana é o cinema ao ar livre, que nós vamos ter, né? Na sexta e no sábado, a partir de 19h30. Aí a família só precisa levar a sua cadeira para estar lá com o chimarrão. Isso, isso mesmo. Levar o chimarrão para estar compartilhando, uma pipoca e aproveitar o cinema. E esses filmes, eles são de classificação livre, né? Para a família toda. Legal. A gente está vendo algumas fotos aí de algumas atividades que já aconteceram, porque o festival já está rolando, então, né? Isso, desde o dia 13 de janeiro. E agora, nesse fim de semana, então, é que tem uma programação um pouco mais intensa, assim, né? Hoje já está acontecendo, já começa hoje, né? Isso, a partir das 18h30, hoje, nós temos a Olão de Jump e temos o Quintal do Brincar, que é especial para as crianças. Hoje acontece aonde? No Super Gentil, no estacionamento do Super Gentil. Toda a programação é lá sempre? Isso, exatamente, no mesmo local. Então, fica fácil aí para o pessoal se localizar e se organizar. Sempre ali no estacionamento do Super Gentil. Pode curtir as atrações do Festival de Verão 2018. Hoje e amanhã tem o que previsto? Amanhã, então, nós temos, a partir das 15h, o Quintal do Brincar e toda a programação do Sesc Móvel, com jogos de mesa, com oficinas educativas. A partir das 18h30, nós temos a Olão de Jump e Funcional. E a partir das 19h30, o Cinema ao Ar Livre. Isso na sexta e no sábado. E aí, no domingo, o Sesc Saúde, a partir das 7h30 da manhã. É importante que o pessoal vá em jejum, né? Para poder realizar os exames. E após, a gente vai ter um lanchinho também, uma mesa de frutas bem bacana lá. E tudo de graça, que é melhor, né, Luciana? Isso, exatamente. É tudo gratuito. Então, tem que mais aproveitar, né? Exato, aproveitar, levar famílias, crianças, os avós, todo mundo convidado para participar. Muito bom. O festival continua até quando? Até domingo. Ah, então encerra a hora, nesse fim de semana. Isso, exatamente. Então, tem que aproveitar, correr, aproveitar mesmo, para não ficar de fora dessa programação tão bacana que está acontecendo em Chancherê. É uma parceria que está acontecendo entre o Sesc e Chancherê, o Super Gentil, a RIC TV Record. Então, é para você aproveitar mesmo, viu? Então, fica ligado aí na programação e vai curtir tudo de graça. É ótimo, né? Isso aí, vale a pena. É para a família toda mesmo. Com certeza. Obrigada, Luciana. Viu? Sucesso aí nessa primeira edição que vem muitos outros, né? Exatamente, muitos outros. Tchau.